Oi! E aí? Beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mas conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, essa daqui é a construção do estúdio, pra você que ainda não tá ligado ainda, ó. Mas antes, menor, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa força pro Negão aí, tá ligado? Bom, hoje eu comprei umas vigas, certo? Comprei essa viga aqui, que mano, na sorte monstra, ela encaixou certinho aqui onde precisava, ó. Agora eu só preciso subir pra soldar o resto das coisas ali, mas não é sobre isso que eu queria falar, não. Eu queria falar hoje sobre Gabriel Monteiro, tá ligado? Porque você que não assistiu esse vídeo ainda, mano, é o último vídeo do canal dele, aonde ele, mano, os caras tentou subornar ele em 200 mil reais. E não é 200 mil num suborno só, é 200 mil, tá ligado? De mensalinho, os caras queriam pagar a mensalidade pra ele, mano. Só que é o seguinte, mano, Rio de Janeiro, o que acontece? Ele gravou, e mano, e aí é onde eu acho que ele passou dos limites, tá ligado? Tipo assim, mano, não dos limites do tipo, pô, o cara tá errado e tal, não sei o que, não, dos limites da coragem mesmo. Porque você tem que ter muito culhão pra fazer o que ele fez. O Gabriel Monteiro, ele gravou os caras, mano, eu não sei se ali a gente pode chamar de milícia. Tipo, pode, né, mano, é um major da PM subornando, tá ligado? Subornando os caras ali, mano, e os caras tentou cobrar ele na casa dele, tá ligado? Tipo assim, mano, ele chegou em casa, os caras estavam dentro da casa dele, praticamente fazendo uma reunião, e cobraram ele lá dentro da casa dele, e eu olhei assim, até falei pro Kaique, falei, mano, caralho, o Gabriel Monteiro é filho da puta, velho. Tipo assim, mano, eu já falei mais uma vez disso, eu não gosto do jeito dele. Porque ele é assim, ó, termina a sequência toda, aí ele, você que votou em mim... A câmera foi assim, mano. A câmera é assim, ó, você que votou em mim, eu vou honrar o seu voto. Aí sai fazendo biquinho, tá ligado? O final do vídeo é isso. Aí eu olhei e falei, caralho, Gabriel, tu acabou de fazer o... Mano, você acabou de fazer o Capitão Nascimento. É isso, literalmente isso, você acabou de ser o Capitão Nascimento da vida real, e você me sai fazendo biquinho, caralho, tá ligado? Mas, mano, assiste esse vídeo, velho, esse vídeo é sinistro, esse vídeo mostra um pouco do que é o nosso país, mano. Tudo bem, Rio de Janeiro, o bagulho é diferenciado, é diferenciado, lá os bagulho é diferente, mas, mano, aquilo acontece no Brasil todo, Brasil todo. Se você for aqui em São Paulo, você vai trombar umas máfias nesse estilo, tá ligado? A diferença é que aqui só uma facção comanda, mas, tipo, você vai encontrar, você vai encontrar fiscal, você vai encontrar gente do funcionalismo civil, e o gente do funcionalismo público na mesma pegada, mano. O cara prendeu um major, velho. Um major e um PM, acho que estava envolvido no negócio. Ele ainda fala no vídeo que ele falou, mano, se fosse coronel, presidente da NASA, eu ia prender. Da NASA, eu ia prender do mesmo jeito, se tentar me comprar, eu vou prender. E, mano, tipo assim, a gente às vezes fala aqui no canal, fala, caralho, o Gabriel Monteiro exagera e tal, mas, gente, mano, eu queria ter meia dúzia de Gabriel Monteiro aqui em São Paulo, porque os vereadores daqui de São Paulo, eu vou te falar, mano, é como se a gente não tivesse vereador. Acontece de tudo nessa cidade aqui. É que, assim, no Rio as coisas acontecem mais escancaradas. Tipo assim, no Rio todo mundo perdeu a vergonha, tá ligado? Não tem mais vergonha no Rio de Janeiro. Todo mundo perdeu a vergonha no Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo ainda fica um bagulho meio mascarado, tá ligado? Você tem que prestar atenção pra encontrar onde estão os cabritos, onde estão os negócios. Mas lá no Rio, mano, e tipo assim, mano, os caras te cobraram na tua casa, vou te falar, mano, você tem que ter uma coragem monstra, tá ligado? Que é onde estão seus pais, mano. Tem uma hora nesse vídeo que o cara fala, as caras caçam o celular aqui, ó. O funcionário pega o celular e fala assim, aí, Gabriel Monteiro, tem um cara aqui querendo falar contigo. Aí o cara, mano, não vou falar com ninguém, mano. Não vou falar com ninguém, pá, naquela marra do Gabriel, tá ligado? Quem é que tá aí do outro lado da linha? E não sei o quê. Aí o cara só fala assim, aí, mano, na moral, vai olhar lá no seu celular pessoal, que eu acabei de mandar uma mensagem pra ti. Até o Gabriel Monteiro deu uma... Aí, cara, no meu celular? Mano, você vê que ele dá uma segurada, tá ligado? Ele tentou disfarçar, mas, mano... Porque assim, uma coisa é o cara, um funcionário chegar aí, mano, meu patrão quer falar contigo. Aí você fala, não vou atender porra nenhuma, não sei quem é. Outra coisa é um cara que chega assim, mano, tem seu contato. Outra coisa é o cara que sabe onde você mora. Outra coisa é quando os caras entram onde você mora. Saber onde você mora é um bagulho. Entrar, porque ele chega na casa dele e os caras já tá lá dentro. Tipo, mano, clima de festa. Quando o cara é preso, o cara é preso com a taça de vinho. Mano, caixa de pizza no chão. Significa que os caras entrou e ficou como se a casa fosse deles, tá ligado? A cara do maluco olhando o Gabriel Monteiro. O cara assim, ó, sendo algemado. O Major, assim, ó. Mano, o cara piqueou, né, não, Kaique? É, desse tamanho, mano. Mano, piqueou, o cara assim, ó. Parecia um lutador de jiu-jitsu. Olhando assim pro Gabriel Monteiro, falando assim aí, mano. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? A comunicação foi foda. É isso mesmo? É isso mesmo. Então é isso mesmo. Então é isso mesmo. Você é dois Tiago Ventura. O policial, assim, ó. O Gabriel Monteiro. Algema, esse maluco aí, não sei o que. E o policial, tipo assim, mano. Ô, mano. Desculpa aí, todo respeito. Tá apertando aí, Algema? Se põe no lugar desse policial, velho. Mano, ele virar o Matias 2, velho. Tá ligado? E o policial, assim, ó. O policial vai entrar. Todo respeito. O policial vai entrar na casa do Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Aí o policial. O policial, tipo, preso, o que você fala é preso? Preso. Ô, você é louco, tio. Ô, mano. Na moral, tem que ter coragem, viu? Tem que ter culhão. Eu sou um cara que sempre critica o Gabriel Monteiro no jeito dele fazer os bagulhos. Mas, mano, nesse vídeo, velho. Nesse vídeo eu vou te falar, mano. O cara tem um culhão da porra, mano. Você tem que ter muito culhão. Muita coragem, mano. Só teria coragem, pai? Nem fudendo, velho. Nem fudendo, mano. Nem fudou. Uma coisa é o cara saber onde você mora. Você pode ter a segurança que for. O cara sabe onde você mora, você tá tranquilo. Quando você chega na sua casa, os caras já estão dentro. Os caras já estavam dentro, mano. Tipo assim, os caras estavam dentro como se a casa fosse nossa. Tá ligado? E aí, mano, os caras, tipo assim... Não, e o cara... Aí uma parte do Gabriel Monteiro fala assim, mano, você tá me ameaçando? Aí o cara falou, mano... Não tô te ameaçando. Mas é o seguinte... É isso e se... Só faltou a palavra ameaçada. Porque, mano... O jeito que o cara fala com ele... Mano, o bagulho é cena do Tropa de Elite mesmo. Qual que é o Tropa de Elite dos milicianos? É o segundo? Os dois tem, mas... Os dois tem, né? No primeiro tem o dos reboques. Isso. Que é a máfia dos reboques. Que é igual o senhor do Gabriel Monteiro. Caralho, mano. Que é a máfia dos reboques. Que é a máfia dos reboques. Mano, aqui... E o cara é careca, igual o carinha do Tropa de Elite. O cara é careca também, assim, mano. Igual assim. Você fala, caralho, mano. E os reboques? Que era pior que os carros que rebocavam. Mano, ele fala isso pro cara, velho. Ô, e esse pneu aqui? E esse não sei o quê? Esse carro podia estar andando? É o cara, não. Esse carro não podia... Mas é o guincho que vocês estão indo buscar os carros dos carros. Seu guincho tá pior do que o carro dos carros, mano. Cadê as baterias? Cadê as baterias? Não, engraçado. É os caras... Você sabia que não tinha bateria? Falou pro dono do guincho. Dono do bagulho tudo. Você sabia que não tinha bateria nos carros? Aí o cara... Não, eu sabia. Não, não. Não sabia. Não sabia, não sabia. Sabia. Não, não. Não sabia, não. Eu vou te falar. Quando esse estúdio aqui estiver pronto... Quando o estúdio aqui estiver pronto... Eu quero o Gabriel Monteiro aqui um dia, velho. Pra nós solucar a ideia. Tá ligado? Eu quero o Gabriel Monteiro aqui. Pra nós bolar uma ideia. Pra... Porque, mano... Deve ser um papo muito foda. Eu vou falar assim... Mano, como que é viver na sua pele, velho? Sem maldade. Como que é... Como que é viver na sua pele? Vou mentir, não. Eu tô com medo de você estar aqui. Vamos falar a real. Como que é viver na sua pele, velho? Como que é viver sabendo que os caras podem entrar na tua casa? Não é nem saber onde você mora. Saber onde você mora é fácil. Mas, tipo assim... Você chegar em casa e os caras já estão dentro. O segurança do Gabriel Monteiro é mó barato também, né, mano? Chinela Havaiana, bermuda e um fuzil. Falei, cara... Aí foi buscar esse segurança aonde? No morro. Buscou no morro esse segurança. Puta, fuzilzão desse tamanho, tá ligado? Chinela Havaiana. No final do vídeo. Assiste esse vídeo. No final do vídeo, ele aparece assim do nada, assim, mano. Chinela Havaiana. Tá lá na praia? Ele anda assim ainda, ó. Ele aparece assim, ó. Falei... Com fuzil. Falei, cara... Que filme é esse que o Gabriel Monteiro tá fazendo? Não, mas foda, mano. Foda, foda. Eu tenho o contato dos caras que é próximo a ele, tá ligado? Eu sei que eu vou conseguir um dia... É que ele é do Rio também, mas eu vou conseguir um dia trazer ele aqui no estúdio novo. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal. Acabou o vídeo igual eu. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Acabou o vídeo igual o Gabriel Monteiro. Você que assiste o meu canal, saiba que eu vou fazer tudo por você. Tchau, tchau, tchau.